Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Professor Dionísio da Silva, o nosso professor preferido. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Agatha, querida. Você é muito mentirosa, mas eu acredito em você que eu sou. Bom dia, Dônula. Bom dia, ouvintes. Uma brincadeira, Agatha. Você é uma querida. É, professor. Não, mas é só a minha opinião que importa. Se você é meu professor preferido, é isso que importa. Pra mim, sim. Professor, hoje a gente vai trazer uma expressão muito bacana, que a gente fala direto. Eu só não faço a menor ideia de onde ela vem. Quando a gente fala, ah, que o Dônula vem com aquela história do joinha. Ah, é um santinho. Santinho do pau-oco, né, professor? Em geral, é, né? Olha, os dicionários registram corretamente santo do pau-oco, santa do pau-oco e não de, não é? E também santinha do pau-oco. Designa isso que você acabou de dizer com a sua habitual clareza, Agatha. É a pessoa fingida, mentirosa, que se faz passar por aquilo que não é, diz que é um bom governante, um homem virtuoso. Daqui a pouco você já sabe que ele é ladrão e mentiroso, né? Essas coisas todas. Designa, então, a pessoa enganadora. A origem é muito simples. No século... Do século XVII para o século XVIII, num período de mais ou menos 100 anos, a economia brasileira baseou-se na mineração, na extração de ouro e pedras preciosas, sobretudo em Minas Gerais. E, neste período, extraiu-se mais ouro no mundo do que nos dois séculos em todos os países da América Espanhola. Portugal ficou riquíssimo, com muito ouro, e baixou vários impostos. Com o que vou, então, concluindo aqui essa primeira parte da explicação. Nasceu outra expressão muito curiosa, que é o quinto, porque se pagava 20% do ouro extraído. E esse quinto passou a ser chamado Quinto dos Infernos, que também deu origem a outra expressão. Mas essa, Dônula e Ágata, a da Santo do Pauoco, eu mandei para a Ágata uma foto de um desses santos, do período barroco, que nós filmamos quando o Silvio Bach fez o seu longa-metragem, de que eu fui roteirista, chamado República Guarani. É um santo que tem abertura nas costas. O pau realmente é oco, aquele pau com que se faz o santo, aquela madeira. Ali se enchia de ouro e se disfarçava essa remessa de ouro, de contrabando clandestino para Portugal e outros destinos. Esta versão, ela tem alguma controvérsia, porque se acha também que Santo do Pauoco podia ser a variação do Santo do Pau carunchoso, que já existia no Brasil, já existia em Portugal, perdão, antes do descobrimento do Brasil. Professor, a sonegação de ouro, usando uma imagem religiosa, seria um problema político-fiscal, seria algo que junta duas palavras que me colocam sempre numa dúvida. Qual é que fica no singular? Qual que vai para o plural? Quando eu tenho questões socioambientais, povos afro-americanos, como é que eu me resolvo com essa história, meu querido professor? Olha, Dona, quando você junta esses adjetivos, só no caso do adjetivo, só me permita concluir uma coisinha aqui do Santo do Pauoco, que é o seguinte, santo quer dizer sancionado, autorizado, não é? É do mesmo étimo. Ioco é uma palavra muito curiosa, que deixamos para outra vez, mas ele tem uma etimologia curiosa, de todo modo quer dizer vazio. E esta pergunta que você faz, Dona, é de uma resposta muito simples, é uma das poucas regras do português que não tem exceção nenhuma. Quando você qualifica com vários adjetivos um substantivo, e você junta todas essas palavras, só o último vai para o plural para fazer o plural, só o último. Então, realidade, sócio, econômica, política. Se você disser realidades, daí fica realidades, sócio, econômica, políticas. É só o último que vai para o plural. E eu vejo assim, ouço, senadores, deputados, autoridades se atrapalharem muito com esse plural. O plural dificulta, vai, a gente tem que ser sincero. Quando a gente resolve botar plural nas coisas, aí tem que pensar na frase inteira, ou refazer a frase, falar, não, vou falar no singular, que eu não sei o plural disso. Mas essa dica foi bacana, achei bem bacana. A última no plural, o restante no singular, fechou. Está resolvido. É, resolvido. Fechou. Por isso que é legal a gente ter um professor para chamar de nosso, está vendo? É isso. Olha, por isso também que é bom ter só uma namorada, só uma namorada. É, não precisa pluralizar nem nada. Isso aí, professor. Vamos no singular para evitar problema. É, melhor, no singular, né, professor? E se fizer plural, só no último, nunca se esqueça. Excelente, professor. Professor, semana que vem tem mais. Obrigada por hoje e até a próxima quinta-feira. Obrigado a você, Agatha querida. Obrigado ao Dono, aos ouvintes. No frigiro dos ovos eu vou encontrar muitas outras expressões para descascar o abacaxi dessas expressões e a gente poder comer o mingau pelas beiradas. Muito obrigado e até de repente. Professor, antes de me despedir oficialmente, que eu já me despedi pela segunda vez, o nosso ouvinte Alex perguntou, pergunta para o professor qual o plural de ar-condicionado. Então, antes da gente encerrar, professor. Olha, o adicionado deixa bem claro lá, neste caso, é áreas condicionadas, né, porque são dois aparelhos. Ah, eu prefiro fugir. Fica feio. Aparelhos de ar-condicionado. É, de ar-condicionado, também acho, viu? Sempre dá. Olha, essa sabedoria do Donola, eu sempre que... Olha, é como naquele aviso do trânsito, Donola, na dúvida não ultrapassa. Se você está na dúvida, usa uma variante sobre a qual você tem segurança, né? É, vai. Então eu vou dar plural. Ah, guarda a roupa, não sabe qual é o plural. Fala armário, gente. Melhor. Fala armário. Procura alguma coisa parecida, né, professor? Então tá bom. Agora sim. Um beijo para você. Tchau, tchau, tchau.